Música Música O futebol sem dúvidas é a paixão nacional dos brasileiros E em 2014, a Copa do Mundo, um dos maiores eventos futebolísticos do planeta, será realizada no Brasil Manaus foi escolhida como uma das 12 subsédios e desde então se prepara para receber o Mundial Além da preocupação com a segurança, capacitação profissional e o turismo Obras de infraestrutura são o carro-chefe do cronograma a ser cumprido pelo Estado Um dos principais desafios é atender adequadamente os turistas que virão antes, durante e até depois do Mundial Música No Amazonas, o Bosque da Ciência, que fica localizado dentro do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA Foi eleito pela Manaus CUT, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Como um dos 10 pontos turísticos que devem ser visitados pelo turista durante a Copa Localizado na parte urbana de Manaus, o local possui uma área de aproximadamente 13 hectares de área verde ainda preservada Mostrar para a população, não só aquelas que vêm pela Copa, mas visitação de modo geral É que uma região como essa, onde muitas vezes a notícia e a informação não chegam com precisão fora dos raios, dos horizontes da Amazônia e até do Brasil É que aqui existem instituições, existem pessoas que trabalham no top de linha com equipamentos, trabalham no limite do conhecimento Sobre o conhecer a Amazônia e gerar tecnologias e empreender com coisas da região Então isso que é importante, quem vier visitar a instituição, o IMPA, vai ter no Bosque da Ciência Pelo menos uma noção geral do que se sabe sobre a Amazônia e dos potenciais que nós temos E como preservar e proteger a Amazônia, nossos limites Então isso acho que vai ser uma mensagem importante para quem vem do Brasil e de outro lado do mundo também No Bosque, os visitantes podem conhecer uma parte da região mais verde do mundo Nas trilhas, o visitante pode ser surpreendido e ver de perto animais como a cutia e macacos-prego Um pedacinho da floresta na parte urbana de Manaus No Bosque também é possível conhecer os peixes bois da Amazônia E as curiosidades que cercam esse mamífero aquático e o viveiro de jacaréis Além de alguns estudos desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia Expostos na Casa da Ciência Nesses 19 anos que nós tivemos de visitação do Bosque da Ciência Mais de 1 milhão e 600 mil pessoas visitaram Então quando alguém da região diz que não conhece, a gente fala Olha, tem 1 milhão e 600 mil pessoas sofrendo, então vai visitar logo Evidentemente nós tivemos fases com uma visitação maior, depois menor Então quando a gente desenvolve alguns eventos ou faz uma grande divulgação A gente percebe que o número aumenta, que as pessoas têm uma boa ideia Poxa, que bom, está um sol, vamos conhecer a natureza, vamos visitar o Impa, lá tem ideias Vamos trazer uma nova ideia, vamos vir com uma pergunta a mais na cabeça Do que é possível desenvolver Que política pública é importante a gente desenvolver Pensando nos novos olhares de alimentação, de segurança alimentar, de criação de peixe, produção agrícola Para que os turistas possam ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da capital do Amazonas O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação disponibilizou recursos para a melhoria dos espaços já existentes E também a construção da cobertura dos tanques dos peixes-boi, do viveiro das ariranhas Espécie de lontra amazônica e a revitalização do lago O coordenador de extensão do Impa, Carlos Bueno, afirma que as obras vão permitir um novo espaço de visitação durante a Copa O entorno do bosque como um todo vai dar maior acesso às pessoas com deficiência Com a Copa chegando e com todo esse clima de visitação A gente espera que nesse ano vamos chegar a 200 mil pessoas Então acho que é um horizonte, é um número bastante heróico, são metas heróicas que nós temos Não é fácil de atingir Somos uma instituição de governo federal Então um conjunto de dificuldades de logística Porque inclusive recurso que entra não é prontamente utilizável Tem questões de legislação que não nos permite utilizar Mas com todas essas dificuldades temos muito boa vontade Não só de pessoal do Impa, mas de parceiros Para o farmacêutico João Vicente é uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Amazônia Eu gostei muito, um pouco da Amazônia e senti a natureza que tem aqui da Amazônia A Amazônia é tudo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto